Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Você tá cuidando do seu irmãozinho, do José? Eu vou dar uma manhã. Você vai dar. O José quer bubu, não. Não quer bubu, não. Fala que é bubu, não, José. Olha, gente, como ela tá linda de bailarina. Tá indo pro balé. Depois do balé, vai pro hipismo. Eita, como a agenda tá lotada. Mas antes ela tá cuidando do irmãozinho dela. Né? Faz ele dormir pra vovó ver. Dormi, neném. Fala. Ih, José. Ai, bailarina. É, fala oi, lindo. Oi, príncipe. A preta tá aqui. Seu vovó vê, bailarina. Como é que faz a bailarina? Ai, que linda. Faz as duas bailarinas, vai. Maria Alice. Olha, Maria Alice. Maria Alice tá de parabéns, gente. Olha, viu aqui, Rafa? Parabéns. Que desfraude. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal famoso da NET. Parabéns, Maria Alice. Você merece uma estrelinha. Sua água, amor. É, já fez tudo. Ela tá falando que tem essa fantasia amarela. Ah, você tem. Você tem. A vermelha você não tem, né? Pois é. Vamos ter que dar um jeito de ter. Deixa eu ver, deixa a vovó ver. Ela sabe onde fica as fantasia dela. Parabéns, Jorrerê. Pagou a luz. Olha quem tá aqui. O poderoso chefinho. Não gosta muito de ficar... Eu tenho que ficar assim, ó. Sacudindo, ó. Gosta de que sacode. Cadê o sorrisão da vovó? E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos da vovó? Cadê? E aí, deixa o seu gostei. E segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo. Ah! Eu não dou conta de ficar aqui. Parabéns, eu vou pegar. Eu vou pegar. Pega o foguete. Você vai fazer maquiagem para o seu aniversário? Como que vai ser sua maquiagem? Parabéns, papai, papai. Quê? Você vai pintar a unha? De que cor? Ah, tá. O quê? Tem esse. O quê? É esse. É maquiagem. E aí, pessoal? Estão gostando do vídeo? Mas foi a Tia Pri que fez a mamãe? São os artistas e blogueiros? Já deixe o seu gostei. Você tem que chamar a Tia Pri. E segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo. Então, pede bem essa papai. Então, pede bem essa papai. Papai, papai. Então, pede bem essa papai. Quem que te deu isso? Essa é a mamãe da... A mamãe da... A mamãe da Melissa. E você falou como para ela? É... Obrigada. Ai, amor, linda. Coloca para a mamãe ver. Que legal! Meu Deus. Obrigada, mamãe da Melissa. A mamãe da Melissa é uma fofa, né? Você gosta da Melissa? Mamãe! Olha o dente, olha o dente! Papi! E o olhinho e a boca. É, tem que fazer... Olha aqui, Maria Alice. Faz, Maria Alice. Faz. Um, dois, três e... Papi! E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos dos famosos artistas e blogueiros? Já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo. Papi! Faz papi! Papi! Ah, meu amor, isso aí não me aguenta, não. Papi! Papi! E olha o dente novo da gata. E olha o dente novo da gata. E eu coloquei uma roupa e um tênis para a gente fazer o quê, Rafa? Treinar, né, amor? Treinar. Você está esperando? Também. Estou esperando vir um ânimo porque eu não posso tomar cafeína. Vamos sem ânimo mesmo? Só vamos? Estou indo ali rezar com as Marias agora, para elas dormirem. E olha, estou fazendo uma máscara. Eu queria um perfume desse aqui, olha. Calma, sem spoilers, meu amigo. Vocês não gostaram? Vai ter? Vai ter? Não sou qualquer artigo. Vai ter? Pessoal, continuou lá na sala. E eu vim para o quarto. Porque agora eu não vejo mais o celular. Não vejo mais o celular. Porque eu estou muito bem para arriscar, sabe, galera? Não vou arriscar, amor. Ai, estou acordando bem. Estou passando o dia bem. Então vamos fazer tudo direitinho? Vamos, Vivi? Bora, que tal? Então já vou gostar de vocês. Porque agora já não estamos no celular mais. Toma boa noite. Dorma com Deus. Amo vocês demais. Obrigada por tudo sempre, tá? Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau! Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.